A crise do Afeganistão. O presidente Joe Biden se comprometeu a retirar americanos e aliados do país, mas não garante o resultado final da operação. Sob pressão, Biden deu coletiva hoje na Casa Branca. Disse que o foco é para retirar todos os cidadãos americanos e os aliados afegãos, que colaboraram durante a ocupação. E que esta é uma missão perigosa, que envolve riscos para as forças armadas e está sendo conduzida em circunstâncias difíceis. Biden acrescentou que tem um acordo com o Talibã para que não impeça o acesso ao aeroporto de Cabul, mas que qualquer ataque terá uma resposta rápida e enérgica. Segundo o presidente, até agora 13 mil pessoas já foram retiradas do país. Um relatório produzido para as Nações Unidas mostrou que os talibãs já estão caçando essas pessoas que trabalharam com o governo deposto ou com as forças que ocuparam o país. A imprensa também estaria na mira. O parente de um jornalista da agência Deutsche Welle foi morto por uma patrulha que tinha um repórter como alvo. E por isso, o Afeganistão também foi um dos principais assuntos da visita da chanceler alemã Angela Merkel ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ela pediu ao líder russo que use sua influência com os talibãs para que permitam a saída de cidadãos afegãos. Merkel admitiu que terá que dialogar com o grupo fundamentalista para salvar vidas.